Começando outra partida de Varlido saindo Vou ter ganhado o jogo, continua Saiu uma bola, continua Saiu uma bola, continua Saiu uma bola, Varlido sai me matando Errou uma bola, Varlido Vai, muito bem, planejada Daqui a pouco vai chegar o lance Um lance Um lance Saiu uma bola, né 2x2, Petrano. Quase empatado. Estão matando mais do que doentam muito. Olha! Tem que ficar. Entendi. Petrano, continua batendo bola aí. E arrumando o jogo. Ali não tinha jeito assim não. Pra arrumar a casa na esquina ali, olha só. Mais uma vez. Uma bola bem matada. Bem matada, bem matada. Arrubou o jogo. Arrubou o jogo. Arrubou o jogo. Petrano e Arlindo. Olha lá. Canal do jogo. Sinoquinha do Recanto. Petrano errou a bola boa, Petrano. Mas arrumou o teu jogo, hein? Tem que ler o jogo. Olha. Olha o jogo do... Arrubou o jogo. Arrubou o jogo bem. Caralho. Petrano e Arrubou. Opa! Direta do Brasil. Sou eu, Arrubou. Sou eu, Arrubou. Sou eu, Arrubou. Sou eu, Arrubou. Opa! Opa! O Brasil aqui, né? Deu uma entrevista aqui. Faz aqui pra gente. Você tá bem? Tá. Petrano jogou muito bem. Jogou bem. A partida continua. 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 Tô muito ocupado. Ao vivo eu vou ter que tirar. Isso aí é rola. É rola. Caralho. 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 É o jogo da linda. É o jogo dos homens. Os homens tão espertos. Jogou muito. Olha ele. O Betrano vai jogar. Vamos ver a massa. A intenção dele. O Betrano. Tocou na massa. Isso aqui. Tem só a foto. Tem só a foto. Tem a foto. Tem. Bateu na minha e tira a bola. Ih, caramba. Opa! Por meio. Ó. Tá de gol, cara. Não foi bem. O André vai. Depois de tanta linda. Mais uma partida entre. Finalzinho de partida entre. Petrônio e Arlindo. O Petrônio vai querer defender. Pelo jeito, né? Pelo jeito. Você tá com medo. E aí, o Jogos. Mas, o Jogos. Eu sou nem foda com o dinheiro. O Jogos. O Jogos. O Jogos. É o pé. Ele é tudo. Errou Arlindo. Errou Arlindo. Errou Arlindo. Não. 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 Bola. Isso aí. Bola limatada. Sensação de jogo. Nós temos agora. Uma bola. 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 Muito bom. Esperamos mais a próxima. Vai. Aí Arlindo. Foi uma partida muito diferente do Jogos. O jogo ficou só pela bola. Foi um jogo de vinte minutos, né? Muito bom. Foi muito bom. Eu gostei. Ai tchau zé. É ta pô ... tchau.